começa a live aqui no YouTube. Olá, 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 sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso grande dia. E aí, Claudinha, como é que tá esse coração depois de passarmos aí quatro noites juntos? Como é que tá o seu coração? Claudinha, fala aqui pra gente. Tá aquecido, tá aquecido demais. Gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E não tem como não captar essa energia da Michelle, né, gente? Nós duas somos sagitarianas, mas eu digo que ela é ligada no 320, né? Engraçado que os nossos ascendentes provavelmente são bem diferentes, porque ela realmente é conectada e sentir essa energia é o que faz, né? Esse elo maravilhoso de uma completude muito grande nessa parceria, né, Mi? Porque eu acredito que a gente se completa de uma forma tão especial, né? E hoje totalmente especial, né? Hoje a gente vai navegar aí com esse tema, né? Que é constelação familiar como filosofia de vida, que é assim, a menina dos meus olhos falar sobre isso, porque é isso que eu experienciei na minha vida e é isso que fez as mudanças dentro e fora de mim. Às vezes, a gente acha que a constelação é quase um milagre, porque quando chega na vida da gente, é incrível, porque dói da gente tem que ter que voltar no nosso lugar, às vezes a gente tá fora, mas as coisas, elas vão se organizando e é isso, né? É essa essência que a gente vai trazer aqui no bate-papo de hoje. Então, sejam todos bem-vindos e vamos nessa jornada juntos, né? Ai, que coisa linda! Que coisa linda! Gente, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês, né? Claudinha, hoje a gente vai fazer essa aula super especial, então prepara o coração. Olha a Dani colocando aqui. Que Dani, querida, coraçãozinha. As energias da Mia e a voz amorosa da Claudinha são insubstituíveis. Olha que coisa linda! Por isso que eu acho que deu muito certo, deu tanto certo nessa parceria. Novaes, Ritinha, seja bem-vinda! Cheguei... Meus amores, pessoal do Instagram, vim pra cá pro YouTube, porque aqui a gente vai começar a compartilhar com vocês as mensagens, alguns vídeos, alguns movimentos, alguns materiais que vão ser super, super importantes pra gente fazer esse movimento acontecer. A gente preparou uma aula super especial pra vocês. Olha só, boa noite, meninas aqui da Inglaterra. Olha que coisa linda! Ah, hoje eu comecei com ela! Hoje eu comecei com ela! Papas! Um amorzinho ela! Querida, Vivi, também tá aqui com a gente, sejam todos muito bem-vindos, é uma honra, é muito gostoso fazer esse movimento aqui com vocês. O nosso coração sorri, né? Quando a gente tá aqui, quando a gente percebe que vocês acompanham, que vocês estão ligadas aqui com a gente, estão conectados exatamente no mesmo propósito, né? E a constelação familiar, ela nos traz uma expansão muito grande e uma cura, uma cura incrível. Então, vamos lá, gente! Aqueles que estão chegando, já nos ajudem a compartilhar. Olha só, eu conversei com você hoje, olha que coisa linda! Uma doçura, ela! A Rita! Ai, que amor! Rita! Que amada! Carol, boa noite, musas da constelação! Lindona! Gratidão! Gente, então vamos deixando já os seus likes pra gente aquecer aqui essa live. Pessoal do Instagram que tá chegando, vem pra cá pro YouTube, SOS por Gaia, que a aula vai acontecer aqui. Meus amores, o compartilhar de vocês é muito importante. A gente sabe que na internet hoje tem milhares de assuntos, né? E a gente tem aí algumas questões que nós vamos seguindo exatamente com aquelas regrinhas, né? Que são importantes a gente seguir. E esse é um assunto que o nicho de pessoas, ele é bem pequenininho. Então, quanto mais vocês nos ajudarem a compartilhar essa aula, quanto mais vocês nos ajudarem a levar essa mensagem, essa aula pra mais pessoas, principalmente pra aquelas pessoas que você sente assim, nossa, essa pessoa aqui, ela precisa saber desse conteúdo. Essa pessoa precisa constelar, essa pessoa, ela precisa aprender esse conteúdo. Essa pessoa, nossa, ela é ótima, ela é maravilhosa, ela tem um conhecimento fantástico. Então, ela também é ótima pra aprender pra ser uma consteladora, porque, gente, a gente tem terapeutas incríveis. De todos os níveis, todas as terapias são importantes. E a constelação, ela nos agrega de um jeito que aquilo que a gente já conversou lá desde domingo, né, Claudinha, a gente vai garimpando e cada vez mais a gente vai descobrindo coisas sobre a constelação e vai se surpreendendo, porque a gente atua no mesmo assunto, mas sempre tem chaves pra gente virar. É impressionante como isso acontece, né, Claudinha? Fala aí pra nós, Claudinha. Ó, tá fechado o microfone. Ah, desculpa, fechei. Tudo bem, acontece. É muito incrível de, de, da gente averiguar, né, principalmente pela nossa experiência, né, com os 30 alunos que a gente teve lá no projeto, é do quanto a constelação se integra em outras terapias. É incrível. Por quê? Porque o que a gente vai falar hoje, a filosofia de vida da constelação, ela leva a um nível, né, da terapia a um nível maior. Por quê? Porque quando a pessoa chega pra qualquer tipo de terapia, lá, se a gente for averiguar e se a gente tiver o conhecimento da constelação familiar, sempre vai ter que começar lá de trás, né, do papai e da mamãe, que tanto a gente trabalhou esses dias. E ter esses conhecimentos faz toda a diferença, né, faz toda a diferença. Então, eu sempre digo que existem aqueles, né, que vão puxar para a constelação e vão ser só consteladoras e tem aquelas que têm as suas múltiplas terapias e utiliza o movimento, utiliza o conhecimento da constelação para agregar. Eu sou uma delas. Consteladora e terapeuta multidimensional, né? É maravilhoso. Gente, Claudinha, vamos colocar aquela mensagem que a gente preparou com tanto carinho para os nossos espectadores, para os nossos alunos, porque a gente já considera todo mundo que está aqui, nossos alunos, né, Claudinha? Vamos combinar, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Essa jornada foi intensa, né? Como reverberou essa jornada aí, né? Nossa, eu não tenho vontade mais de parar de falar de constelação, sabia? Tem, e faltou tanto tema, tanto tema, a gente precisa voltar. Mas a gente vai fazer lá na constelação, lá no curso, vamos lá. Vamos fazer, porque, gente, faltou temas como doenças, como relacionamento afetivo, muitos temas ainda, né? O amor que adoece, que a Mi fala bastante lá no curso. Nossa, quanta coisa ficou. Um curso muito rico, muito rico mesmo. Vamos para a mensagem. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai compartilhar aqui uma mensagem que a gente preparou com todo o nosso amor e carinho, especialmente para vocês. E essa é a mensagem do Bert, né? Cada vez, quando eu me conectei a primeira vez com essa mensagem, gente, foi assim, olha, uma grande revelação e uma grande transformação. Na minha vida começou a... a gente reflete de uma forma diferente. Vamos lá, vamos escutar o que ele tem para nos dizer. Eu gostaria de convidar você para ouvir a reflexão sobre a vida de Bert Hellinger, o alemão que já foi padre, largou o celibato e tornou-se psicoterapeuta e escritor. Partiu deste planeta aos 93 anos e ficou conhecido mundialmente pela criação do método constelação familiar. E a mensagem diz o seguinte. A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo supérfluo até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas completantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta em cruzelhadas até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida tira o seu amor verdadeiro. Ele não concede ou permite, até que você pare de tentar comprar. A vida lhe distancia das pessoas que você ama, até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes, quantas forem necessárias para a luz penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes, até que você pare de tentar a controlar. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, com gritos e tapas, até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestade para acordá-lo. A vida o humilha e por vezes o derrota de novo e de novo, até que você decida deixar o seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandeza, até que pare de querer bens e grandeza e comece a servir. A vida corta suas asas e poda suas raízes, até que não precise de asas e nem raízes, mas apenas desapareça nas formas e o seu ser voe. A vida lhe nega milagres, até que você entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo, para você se apressar em aprender a viver. A vida te ridiculariza, até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta, até que você solte os seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros, até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los. A vida te nega a Deus, até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta, mas creia. Isso é para que o seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Bertie Hellinger Uau, né, gente? Uau, né, Claudinha? Nossa! Nossa, a primeira vez que eu assisti a essa mensagem. Bertie era um poeta, né? Poeta. É incrível, né, quem já teve a oportunidade de ler, principalmente a autobiografia dele, né, que é esse livro que está aqui, né, a autobiografia dele. É impressionante como ele coloca a gente dentro da história dele. A gente fica lá, assim como se a gente estivesse lá, juntinho com ele, né, porque ele se experienciou muito. Tudo que ele desenvolveu na constelação familiar, ele passou pelo processo dentro dele, para trazer todos os conceitos, né, e ele foi passando pelas terapias, e foi compilando, trazendo para ele, até a formação, né, da constelação. E é importante a gente falar que a constelação familiar, ela já existia, gente, né, como terapia, como terapia sistêmica familiar. Então, quando o Bert fez, né, toda a composição dele, ele aprimorou, e ali ele percebeu, né, as leis básicas do amor, as ordens do amor. E ali é que foi a grande virada de chave. Porque daí as terapias, todas juntas que ele trouxe, nesse viés do ser dele, ele trouxe de uma forma totalmente diferenciada, e simplesmente, né, a gente expandiu para o mundo, né. Porque é muito amor. É muito amor pelo ser humano. É como ele diz, né, a vida, ela te atormenta até que você se rende e comece a servir. Algo desse, né, são frases dele, não sei se eu botei na ordem certa aqui. Mas, a forma que ele traz, né, a grandeza, a bondade, aquilo que a gente já comentou em outras lives aqui, em outras aulas aqui no canal SS por Gaia, a gente vem para esse mundo na ignorância. Falta, a gente vem justamente sem conhecimento nenhum. E a vida vai nos lapidando, porque dentro de cada um de nós tem um brilhante. nós temos isso, todos nós, gente, somos farol, né, todos nós temos esse brilho, esse brilhante dentro. Mas, para isso, nós precisamos pulir. Como é que a gente pule? A vida vai pulindo com os chacoalhões, com os aprendizados. Por isso que, quando a gente pega a nossa história e começamos a ter a autorresponsabilidade, saindo daquele modo da vítima, evitando, liberando as culpas, né, porque, às vezes, quando a gente está na ignorância, todo mundo é culpado. O pai é culpado, a mãe é culpada pelo meu insucesso, o meu marido é culpado pelo meu insucesso, a minha esposa, o filho, porque eu tive cedo, porque isso... Isso a gente está na ignorância. Agora, quando a gente se coloca naquele movimento de que eu preciso fazer diferente, porque eu quero sair dessa dor, eu quero sair desse espaço, eu começo a buscar o que realmente eu gosto, quais são as minhas paixões, porque é a paixão que faz a gente mover a nossa vida, né? Sem paixão, a gente não estaria aqui. Sem amor, nós não estaríamos aqui, gente. E Bert não teria feito essa obra fantástica. E foi aonde? Através da bondade, porque é a bondade. Quando nós nos colocamos no modo bondade, aí são as três energias, né? Ignorância, paixão e bondade. Quando nós nos colocamos na bondade e nos colocamos a serviço, nós permitimos receber esta iluminação e foi exatamente isso que Bertil fez. Ele se permitiu a ser um instrumento para a humanidade. E isso é lindo demais. Exatamente. É nossa imensa gratidão. Porque ele era um ser humano como nós, né? Com todos os traumas, com tudo que viveu, quem leu a autobiografia dele sabe que foi uma história muito desafiadora. Ele passou por guerra, ele foi prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial. Então, ele vem com tudo isso se experienciando. E a Mi falou uma coisa bem interessante, porque é isso mesmo. Ele já tinha, né? Ele, obviamente, que ele recebeu, eu acredito muito, que da educação, né? Porque os pais dele, né? A Albertiana, os pais dele, tinham uma questão, né? Bem importante, assim, de família mesmo. E ele realmente, ele é tocado mesmo de bondade, porque na biografia dele, desde os primeiros movimentos dele, ele sempre foi aquele manso e pacífico, sabe? Onde ele sempre olhava de uma forma diferente para as coisas. Então, ele já era um ser humano que estava ali a ser lapidado, mas com um propósito grande, né? Mas, veja bem, quando ele começou a trajetória dele, ele jamais imaginou que ele faria algo, gente, que ia ter a dimensão que teve, né? Então, eu acredito, assim, que o exemplo dele, a história dele, conversa muito com a gente. Porque ele foi adquirindo conhecimento para ele, primeiramente. Então, ele foi teólogo, ele foi psicanalista, ele foi filósofo, escritor de mais de 115 livros, né? Então, os desafios que ele foi passando e quando ele começou a experienciar todas as terapias, né? Em algum momento da história dele, ele se tornou padre, né? Se tornou padre. E em algum momento da história dele, ele, à medida que ele foi se autoconhecendo, passando pelas terapias já nesse momento, houve algo que ele se questionou. Porque se ele continuasse dentro da ordem, né? Dentro da religião que ele seguia, a católica, o que que era mais importante? Seguir uma doutrina, né? Ou olhar para o ser humano? Então, ele teve esse impacto na vida dele do que seguir? E ele resolveu, né? Encerrar o ciclo dele na ordem para se jogar nas terapias e para ser quem ele se tornou. Que é essa pessoa extraordinária que levou a um nível consciencial, porque a constelação já tem outro nível de consciência efetivamente. É um despertar de consciência e não tem como fugir disso. Porque quando a constelação, quem já constelou sabe que a primeira coisa que a constelação traz para nós é a autorresponsabilidade. E quando a gente olha que cada um tem a sua própria autorresponsabilidade, muda tudo que está em torno. E isso é uma grande virada de chave. Então, dentro da constelação, o que que ele traz? Toda a honra ao sofrer, a dor, mas nunca no sentido de dó. Nunca. Mas no sentido da força. Força. Da força e do amor que agasalha ali quando a pessoa alcança a sua potência. Então, isso é muito interessante, né? Muito interessante. Para você, Miu, o que que a constelação representa? Nossa, a constelação. O que que a constelação? A constelação, ela representa, para mim, a magnificência da vida. Ela representa, para mim, uma autodescoberta tão grande, tão profunda, sobre segredos que foram revelados através da constelação, que não foram falados e nem nos colocados, mas que a constelação, ela nos traz, e ela nos traz através de uma amorosidade muito grande, porque é uma expansão. e quando a gente olha a nossa autoresponsabilidade pelas nossas experiências, gente, é incrível, é incrível. A gente sai daquela criança, daquela criança que era berrenta, teimosa, do eu quero, só quer ganhar, e começamos a nos colocar no adulto, porque a criança ganha, o adulto conquista. Então, nós aqui no Ocidente, a gente tem uma característica cultural muito grande referente ao nosso ego, né? Muitas vezes, a gente é nutrido através do super ego, porque isso é colocado, é nos condicionado através da sociedade. Nós, desde pequenininhos, começamos a competir com outros. Desde a escola, nos campeonatos de esporte, numa vaga para uma universidade, numa vaga para um trabalho, e se a gente for perceber nas grandes, muitas pessoas dizem assim, né? Em grandes empresas, a gente só é um número. E outras, e quando a gente está ligada apenas nessas questões da personalidade, a gente sai da nossa essência, e estamos só no piloto automático. Então, quando a gente percebe o que realmente vale a pena, quais são os maiores valores da vida, é onde a gente se conecta. no primeiro ponto que a constelação nos traz, que é a reflexão sobre a vida. Sem lutar mais, porque existem muitas pedras nesse caminho. E quanto mais eu fico conectada a este superégo, a essas questões que são impostas na sociedade, e por isso a gente comentou, né, Claudinha, nas aulas passadas, que a constelação familiar, ela deveria de ser matéria de sala de aula. Por quê? Só nos ensinam sobre história. Hoje eu estava fazendo tema com o Miguel, e aí ele estava fazendo um trabalho sobre os desastres da natureza, né? E aí, eu olhando aquele trabalho, eu digo assim, olha só, dentro desses quesitos da escola, nos ensinam apenas as questões materiais, nos ensinam a preservação, só que ela ela é 10% nem isso dessa preservação, e é material de fora para dentro. Não nos ensinam, quando a gente está na escola, é geografia, matemática, história, português, inglês, que agora as escolas são, né, são biníngues, mas está faltando ainda essa parte de como lidar com as nossas emoções, como lidar com os nossos sentimentos, quem realmente nós somos, né? Essa parte energética e espiritual que é negligenciada. E a constelação familiar, ela para mim é um complemento de tudo que eu já aprendi nesta vida aqui. Então, é exatamente o que falta, o que faltou aprender na escola, numa faculdade, a constelação ela é completa. Então, para mim, a constelação ela tem um significado de magnificência de vida. E é isso, Claudinha, já que você perguntou, falei até demais. Foi profunda. É isso mesmo, engraçado, que você tem a mesma percepção que eu tenho. Eu também acredito, assim, que a constelação, quando ela chegou para mim, eu já tinha, como você, alçado um grande autoconhecimento ao longo de uns 30 anos procurando. E realmente, ela veio e fechou o que completava. É muito interessante. E eu lembro que quando a gente se conheceu, que a Claudinha chegou nos criadores, num autoconhecimento quântico. E eu lembro a Claudinha, depois que a gente terminou os criadores, ela disse, Michele, os criadores serviu para mim saber o que eu queria. E eu me encontrei na constelação. Ela se encontrou na constelação de uma forma que vocês não fazem ideia desde a primeira... Lembra, Claudinha? Eu recordo das tuas palavras. Verdade. Verdade. Porque veja bem, aqui eu vou falar para vocês algumas das terapias que o Bert Hellinger passou para ele se experienciar e depois ele pegou isso, né? E foi se experienciando em fazer... Então, lá no comecinho, logo de cara, não era realmente a constelação que a gente conheceu depois. Ele foi se experienciando, Ele foi conhecendo. Então, além de teólogo, fez a psicanálise, filósofo, e foi escrevendo livros. Ele passou pelas terapias de gestal de terapia, análise transacional, hipnoterapia familiar, processamento de linguagem natural, primal. Ele passou por vários, por vários, né? E lá no final, quando ele conhece a Virgínia Satir, né? Que era uma terapeuta sistêmica da época. Então, ele foi fazendo parcerias e ele foi, ele foi simplesmente desabrochando para a vida. Então, quando se formou a constelação familiar, né? É algo que ele também não esperava. Olha que interessante, gente. Ele também não esperava que ia ter esse alcance. Veja só, no processo da vida, a gente tem essa ansiedade de querer e o mais interessante da autobiografia dele, né? Quando ele chega lá pelos 60, 65 anos, não me recordo ao certo, ele achou que já estava tudo certo, que de repente já estava tudo ok, porque ele já tinha desenvolvido, ele começou a fazer terapia em grupo e aquilo foi tomando uma dimensão de 30 para 300 e daqui a pouco ele já estava viajando, levando, né? Essa forma de terapia e tudo mais, já fazendo as constelações, né? Mas ele jamais imaginou que ia ter a dimensão que teve. E depois eu vou achar o nome da pessoa que eu não me recordo, uma americana, se eu não me engano, ele assistia, ele conheceu as constelações de Beth e assistia, né? E quando ele descobriu, né, que Beth estava pensando em se aposentar e tudo mais, ele falou, não, não pode. Não pode? Tem muita coisa aí. E sabe o que ele fazia? Ele transcrevia as constelações. Então, quando ele foi para a Beth e mostrou todo aquele material e tal, foi o primeiro livro, né, que é A Simetria Oculta do Amor. Gente, esse foi o primeiro livro escrito, inclusive foi escrito por esse autor, depois eu vou procurar ali para vocês, que foi o livro que apresentou as constelações familiares e pela primeira vez foi falado das ordens de amor. Olha que lindo, né? E nesse movimento, né, Beth Heringer teve, né, a sua primeira esposa, depois com o tempo, né, ela foi para um caminho, ele foi para o outro, né, e eles acabaram se separando, e através deste livro, né, A Simetria Oculta do Amor, quem conheceu pelo livro, né, a Sophie, que é a atual Sophie Heringer, pelo livro, chegou até Bert Heringer. Olha só. Olha a sincronicidade de tudo isso. E é assim mesmo que acontece, a vida, ela se encarrega. Exatamente, e ali ela foi aprendendo, teve a ideia de formar a escola, e, enfim, e ali a coisa foi tomando uma dimensão mundial. um passinho por vez, gente. E ele chegou, ele chegou ao cabo dos seus 90 e poucos anos trabalhando. 93, né, Claudine? 93 anos. Ele trabalhando, lógico que, né, que foi diminuindo, mas ele estava ativo, né, porque como a Sophie Heringer já tomava toda a posição, né, trazendo os novos conceitos, e novas constelações. Ele foi aos pouquinhos, né, passando o legado para ela e se transformou em tudo isso que é hoje e é algo que não tem um término. Nunca vai ter um término. Porque o que é universal não tem um término. Consciência, né? Teve um começo, mas não terá um término. Então, muito legal. Muito legal. E hoje a gente vai discutir um pouquinho como que seria isso, né, como filosofia de vida, né? Aqui eu posso ir falando, Mice? Tem algum... Claro, sim, sim, vai. Então, falando. Vai lá, vai falando. Agora é contigo, essa parte é contigo. A minha é outra, a minha é outra parte. Então, né, gente, a gente sabe que a constelação familiar, com toda a história que ela abarca, ela traz essas questões, né, das ordens do amor como sua primícia. Então, quando nós nos tornamos consteladores, a nossa base principal é olhar para essas primícias. Então, não importa o que você vê, qual é o tema, qual é a dor que você traz numa constelação, mas o que eu vou olhar? Onde que está ali o emaranhamento, né? Ou vai estar na primeira lei, que é a lei de hierarquia, ou vai estar na segunda lei, que é a lei de compensação, que é o dar e o receber ali, ou é o pertencimento, ou, às vezes, é até o mesmo emaranhado, né, das três leis ou duas leis. Então, é algo que é muito cunhado, porque, embora a constelação familiar seja, né, considerada uma pseudociência, ela é muito embasada empiricamente, que a gente fala, que foi o quê? A construção de 115 livros, né, que Bette escreveu, recorrente, olhando cada situação, cada coisa que acontecia nas constelações, né, foi ali empiricamente sendo construído. Outra coisa importante de falar, né, depois que surgiram a constelação de bonecos, que, no caso, a gente fala as constelações com âncoras, porque a constelação de Bette e de Sophie Heringer é a constelação presencial. Então, quem assistiu aqui a série Uma Nova Mulher tem uma menção, né, do que que é a constelação presencial, aonde, né, a gente não utiliza as âncoras, as âncoras são, né, as pessoas ali que representam. Então, eu acredito, assim, que o diferencial dessa nossa construção no curso é exatamente isso. Trazer esse viés dessa seriedade da constelação para a constelação individual também, para a constelação de âncoras, que é algo que eu não vejo no mercado, né, porque essa atualização, esse estudo continuado é fantástico, gente. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar as novas constelações e trazer mais conceitos, eles já falam em física quântica. Já falam em física quântica. Por quê? Porque o que é o campo morfogenético? Que é isso que está aqui, que existe, né? Por que que quando a gente fez os exercícios sistêmicos para aqueles que se entregaram para a técnica sentir o que sentiram e obtiveram as curas e choraram e se limparam através das lágrimas, através do sentir. Por quê? Porque a hora que eu falei acionou em vocês e nós estávamos juntos nesse campo que a gente chama de campo fenomenológico, né, que é o campo morfogenético. Então, gente, isso é quântico. Isso é quântico. Porque é energia, né? Quando a gente está numa constelação e está ali prestando atenção, a gente pode passar uma hora, uma hora e meia, duas horas que a gente não consegue pensar em mais nada. A gente fica ali. É um estado hipnótico também. Então, veja que a constelação, ela traz as suas nuances de várias formas. E todo o conhecimento que a gente traz de outras terapias, de outros viés de autoconhecimento, tudo pode ser utilizado dentro da constelação familiar. Desde o acolhimento ao cliente, depois do respaldo em explicar ali o que aconteceu, né, isso acaba que trazendo um algo, um legado, digamos assim, que realmente se torna para a vida. Aí, quando a gente sai das técnicas das constelações, né, quando a gente, todo mundo aqui que já passou por uma constelação familiar sabe que é, é como, é incrível. Por quê? Porque a gente expande a consciência numa sessão de constelação familiar. Às vezes, o que a gente alcançaria em dois, três, quatro anos de uma outra terapia, seja lá qual for, uma sessão de constelação familiar, se a pessoa vai pronta e vai, se entrega para o processo, é uma mudança muito grande. E o que que a gente vê, a gente olha para as coisas sendo organizadas. Isso é muito incrível, porque só quem teve oportunidade e quem estava aberta para o processo pôde ver. Então, esse despertar de consciência, ele é instantâneo. Ele é instantâneo, porque você passa pela sessão e você já vê essas questões acontecendo. Quando você cai na mão de um facilitador que tem bastante conhecimento, qual que é a diferença? A diferença é que você vai ter um respaldo no entendimento. Porque aquela pessoa que está preparada, imbuída de muito conhecimento, imbuída de conhecimento nas leis sistêmicas, ela vai poder dar um respaldo para esse cliente que chega. Porque sim, a constelação alcança outro nível. A gente não tem dimensão de qual nível vai alcançar. Porque o que a Sophie Heringer e o Bert Heringer diz? Uma constelação que você faz pode reverberar de um ano, dois anos, até dez anos para equivaler. Por isso que a constelação não é oráculo que você está o tempo todo constelando, gente. Não é. Não é oráculo. Diga-me. E o mais interessante de tudo isso, nesse reverberar aí da constelação, é que, gente, você faz uma constelação, a primeira constelação, sobre um determinado tema, o que mais está pegando ali na sua vida. E aí, automaticamente, a gente vai querendo aprofundar mais sobre as nossas histórias, as nossas raízes, aonde que a gente pertence, o que aconteceu. E dentro da nossa família, a gente vai descobrindo segredos que a gente nunca imaginou que nós iríamos receber. E quando a gente recebe este segredo, o que a gente faz com ele? A gente ressignifica. A gente coloca uma nova informação. E aí, por isso que ele vai começando, começa a se colocar ordem, né? Amor e ordem, né? Ordens do amor, né? Então, assim, o amor sem ordem fica no emaranhado. Por isso que nós precisamos colocar na ordem. Já diz, né, o Bert, no livro dele, o jarro é a ordem e a água é o amor. Olha só como, a gente nem combinou isso, gente, a cinturina voou por aqui. Olha só, olha só. Ordem e amor. Ele coloca de uma forma poética. Ah, é demais, é lindo. Ele é poeta, ele é um poeta, ele é um poeta. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água e a ordem é o jarro. O amor reúne, a ordem reúne, o amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece as harmonias. O amor obedece a ordem. E como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas. É difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião que eles podem ter ou mudar a vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida. ela atua mesmo que não a entendamos. Não é inventada, mas descoberta. Nós a depreendemos como ao sentido e à alma por seus efeitos. Então, gente, veja bem. A ordem e o amor. Um não pode ter equilíbrio sem o outro. aí a gente adultece, né? A gente vai para o adulto. E o amor... Não tem como. E a gente tem que falar de um amor que cura, porque também existe um amor que adoece, gente. Então, é por isso que o nosso curso ele é tão rico, porque, gente do céu, Claudinha, quando a gente olha para todo o trabalho que a gente fez juntos com todos esses alunos. Olha, a Regina ainda colocou aqui. Hoje tive alguns insights depois de rever a aula 2. A aula 2. Ela me contou. Olha que interessante. E continua reverberando porque a gente finalizou o nosso processo. Quando é que foi que a gente terminou todo o processo do projeto piloto? Você lembra, Claudinha? Alguém lembra aqui? Juju, lembra? Dani, lembra? Quando que a gente finalizou o projeto piloto com vocês? Ó, Dani coloca aqui, ó. No meu processo eu me dei conta que já tinha acessado algumas histórias familiares no decorrer da vida, mas eu não tinha me aprofundado e nem dado importância. Agora eu olho para isso e ressignifico. Olha, e é assim. Normalmente a informação está ali na nossa frente, mas a gente não vê. Não vê, não enxerga, mas está ali porque a gente está ligado apenas a personalidade e a alma está aqui. E às vezes a nossa personalidade está de costas para a nossa alma. E por mais que estejam os sinais estão aparecendo aqui, a alma, a personalidade, enquanto ela está de costas, ela não enxerga. Então, por isso que a gente precisa fazer este processo de volta aqui. mas para isso a gente precisa o que? Curar a nossa personalidade. Gente, como é que a gente cura a nossa personalidade? É um desafio, né? Foi em julho. Em julho, aqui a Dani já nos deu, a Regina também foi em julho. Olha só, de julho até agora o quanto a gente, o quanto continua ressoando. Continua ressoando. E vai continuar cada vez mais porque esse é um processo contínuo, como a Claudinha falou, ele não termina, ele é contínuo, não tem fim, né? Então, basta a gente olhar para a constelação sem ser alguma técnica limitada, porque muitas pessoas utilizam a constelação como uma técnica apenas limitada, só que a constelação ela é muito mais do que isso, gente. É muito mais do que a gente imagina que ela seja. Todo o processo de autoconhecimento e autodescobrimento ela é muito mais. Quando eu e a Claudinha, quando a gente se conectou a primeira vez, quando, eu lembro até hoje daquele rostinho, daquela foto, a Claudinha era quietinha, a Claudinha era era na dela, né? Eu nunca ouvia a Claudinha, até que um dia ela resolveu fazer um vídeo de um depoimento. Quando ela deu aquele depoimento dela, eu digo assim, nossa, tocou profundamente no coração e ela se colocou, e eu lembro até hoje a frase que ela disse, a partir de agora, meus colegas, eu vou começar a falar mais sobre o que eu fiz, aquele dia ali, pum, olha a informação e a intenção. O primeiro passo foi dado. Foi dado. Colocou a intenção, colocou a informação e a intenção e tudo se abriu e os caminhos se abrem, né? Então, não é à toa que a gente se conecta, muito pelo contrário, existe um propósito muito grande e aqui é uma honra, né? Em toda essa história. E aí, Claudinha, vai lá, continua aí na tua linha que a gente já está com 43 minutos de live. Vamos embora lá. Então, então, eu gostaria de falar sobre as leis, né? O que são essas leis sistêmicas, né? Então, é muito legal a gente ter feito essa construção das aulas, porque agora ficou fácil, né? Porque como foi muito debatido nas aulas passadas, o que é a lei de hierarquia, né? A lei de hierarquia é a honra àqueles que chegam primeiro. Então, essa é a ordem, né? Do amor. A gente dá luz, a gente honrar, né? Aquele aonde o dom da vida precedeu. Então, nesse caso, sempre, os nossos pais serão os maiores, os irmãos mais velhos serão maiores, para que a gente identifique ali aonde é o meu lugar dentro do sistema, né? Isso também, gente, é em tudo, e eu acho que é por isso que a constelação familiar, ela vai muito além, porque essas ordens, elas podem estar na família, elas estão dentro das instituições, elas estão dentro da empresa, elas estão, a gente utiliza isso em qualquer viés. E está aí, né? As constelações, elas já estão aí no jurídico, elas estão dentro das empresas, por quê? Porque se, vamos supor que uma empresa esteja com dificuldades financeiras, como que está a lei de hierarquia dentro dessa empresa? Então, o que eu vejo que é bem interessante, principalmente entre aí, né, agora a gente nem pode falar que são os nossos alunos, porque já se tornaram consteladores, né? Cada um, não é? Cada um acabou se identificando com um viés da constelação, porque é completamente, é um leque, né? Tem a Dani que se identificou ali, né, com a constelação dos pets, o Miguel com as relações empresariais, e cada um vai dar o seu tom, porque o padrão, as ordens, esse conhecimento é a base que você precisa, mas ali, você vai experienciar da maneira que você é, aonde você é. Veja bem, o meu viés são traumas, então é o tipo de cliente que conecta comigo, né? São traumas, violações, que têm a ver com a minha história, que têm a ver comigo. Então, esses são os clientes que chegam. E é interessante que é sempre uma via de mão dupla, porque a constelação tem disso, né? Quando eu trato, eu também me trato, a gente faz, porque a gente faz ali, né? A gente vai ganhando informação com a cura do outro, sendo esse caminho, sendo essa ponte, digamos, através da ferramenta, né? Diga, Mi. Ah, eu só quero colocar os comentários para a gente deixar você falar. O Miguel diz assim, ó, quando a Claudinha fala, tudo já foi dito, pode esperar que venha uma grande reflexão aqui, né? Olha o tamanho da responsabilidade. Ai, Adani, coraçãozinhos, ouviram o Bom Dia da Mi todos os dias na nossa comunidade. Bom dia, consteladores! Me faz olhar para essa possibilidade. Ah, que coisa linda! E a Juju aqui concorda com o Miguel. Olha a Regina, a Regina, ela já tinha feito o curso de constelação num outro momento e ela entrou na nossa turma, né? Porque ela ainda não se sentia segura para constelar. E ela entrou nesse projeto piloto. E agora, olha só, Regina, coraçãozinhos, Regina, acabei de fazer um atendimento ainda há pouco. Olha só que coisa linda. Olha! Viu? Parabéns! Ah, e o lindo disso é que cada um tem o seu jeitinho, né? Ah, Juju aqui, ó! Olha lá, cada um vai achar do seu jeitinho exatamente o que eu acabei de falar. Exatamente! Porque a gente, porque o que mais especial o ser humano tem é saber que ele é único. E a maneira como ele passa qualquer ferramenta para o mundo é único. Por isso, gente, que eu sempre falo, né? Por um mundo mais terapeutizado, independente de profissão, não é? Porque a constelação familiar, esse projeto que a gente fez, o nosso curso, ele alcançou um nível que as pessoas fizeram para autoconhecimento, né? E muitas ali ainda não pretendem ser consteladores, mas utilizam a ferramenta no dia a dia. E o que aconteceu, gente? A vida prosperou, a vida foi para o lugar, está mais equilibrado, está mais leve. Por quê? Porque introduziu a essência da constelação na própria vida. Então, isso é um diferencial que não tem preço, né? Mas tem muito valor. A segunda lei de amor, a segunda lei de amor é a lei de compensação, né? Que é o equilíbrio entre o dar e receber. Esse equilíbrio, gente, a gente trabalha muito nas questões, né? de relacionamento, principalmente relacionamento afetivo. Quantos casos, né? De esposo, esposo, marido e mulher, aonde o desequilíbrio da família está todo completamente fora do eixo, porque não estão equilibrados, né? Não, um está ali tirando a força do outro e acaba que fazendo representações dentro da relação que não é legal. Então, a lei de equilíbrio vem nesse viés, na amizade, porque quando os nossos relacionamentos estão equilibrados, a gente não gera expectativa no outro, porque é uma mão dupla. Eu dou um pouquinho, o outro dá um pouquinho e assim a gente vai se equilibrando. Essa é a segunda lei. A terceira lei, a lei de pertencimento, é talvez, né, Mia, não sei se você concorda comigo, mas talvez a lei mais complexa da gente se entender, porque falar dos excluídos é um desafiador. Você não acha? Nossa, e como? Porque acessamos dores, né? e segredos segredos que não foram revelados e que agora precisam ser vistos, honrados. É o mais complexo, é a lei mais complexa. É a da pertenção. Na minha opinião também. Por quê? Porque o que o Bert, né, averigou com as constelações e olhando e, né, que o que eu excluo, eu tomo pra mim. Então, o que ele percebeu? Que nas gerações anteriores, tudo era escondido. Né? Se tinha um aborto, era escondido. Se tinha alguém lá que perdeu uma fortuna, né, nunca mais. Na outra geração, só se falava mal daquele que aconteceu tudo aquilo. O excluído, né? Se tornavam excluídos. Se houve, né, e quantas coisas aconteceram? Porque, gente, já aconteceu de tudo nos nossos clãs. Já houve homicídios, assassinatos, tudo. E o que o Bert fala? Que se a gente não reconhece, não fala sobre isso de alguma forma, com honra, é claro, isso tende a se apresentar nas gerações seguintes. Por quê? A informação daquele excluído vem pelas células, pelo DNA, e é migrado para as outras gerações. Então, às vezes, acontece muito lá de, vamos supor, vamos dar um caso bem simples, por exemplo, o alcoolismo. Ah, o meu bisavô era uma alcoólatra, aconteceu várias coisas, nananana, o meu avô também veio nesse viés. Quem sabe, talvez, o meu pai, minha mãe, talvez não venha. Mas, talvez, se isso não foi ressignificado, um filho meu pode acontecer e vir essa representação. E aí, sem esse conhecimento da constelação, a gente vai se perguntar por que que isso está acontecendo. Eu dei tudo, eu fiz tudo, e por quê? Por quê? E é nesse ponto que as pessoas chegam para a gente para constelar. Porque é tão recorrente aquilo que a pessoa para para pensar, mas por que que isso está acontecendo? Por que que essa questão, esse cenário, essa pessoa se apresenta dessa forma? Então, realmente, quando a pessoa chega para a gente para constelar, é sempre por uma dor muito grande. Outra coisa que o Bert sempre fala, que as constelações estão para todo mundo, mas nem todos estão para a constelação. então eu vejo muito, principalmente as mulheres que estão abertas para vir e tal, aí, nossa, mas eu queria tanto que meu marido constelasse, não sei o que, mas é o tempo deles, gente. Constelação, às vezes a gente até apresenteia, é o verdadeiro presente de grego, porque é incrível. e às vezes é o contrário, porque o que eu tenho pegado, o marido que faz constelação e a esposa ainda não acessou, porque ela está apegada a alguma religião, principalmente, a outros padrões, e não consegue chegar aqui. Nossa, às vezes é o troca. Aham, é interessante. Mas é um, um na família que está aberto e outro. Exatamente, exatamente. Então, muitos me perguntam, mas por que você foi o escolhido a ser, digamos que a ovelha cósmica, porque hoje em dia não se fala em ovelha negra mais, como o Berti falava, fala em ovelha cósmica. Amei, essa expressão da ovelha cósmica, adorei. Ovelha cósmica, que é, gente, aquele que faz tudo diferente. O Berti diz que quem vem na família e faz tudo diferente está salvando, as gerações está salvando. Por quê? Porque naquele está aparecendo tudo que de oculto teve lá atrás e ninguém viu. Olha só o alcance desse entendimento. E voltando para a lei de pertencimento, o que a gente faz com tudo isso? A gente precisa falar, a gente precisa investigar se teve abortos, se tem essa, a gente precisa incluir. Então, nas constelações é muito recorrente da gente fazer inclusões. Inclusões de avós, inclusões de abortos, né? Inclusões, às vezes, daquele que perdeu a cabeça lá atrás e assassinou, matou. Gente, ele faz parte do clã. Não pode ser um excluído. Por quê? Porque se eu excluo, eu me maranho e vai vir para as gerações. Então, quando a gente reúne essas três leis, a gente consegue voltar aí a ter um equilíbrio. E o que acontece com a nossa vida? Vai ficando mais leve. Mais leve. Porque a gente já olha para a nossa história e olha para tudo com muita honra. e isso faz com que a gente pertença, né? E como a Mimi recordou esses dias, a gente já não se sente mais aquela plantinha na água. A gente já tem raízes, né? Na terra, né? Onde pode vir, né? As tempestades, mas a gente está lá enraizado. Porque a gente sabe de onde a gente saiu. Então, isso é muito legal. Diga, Mi. Ai, estou te ouvindo, Claudinha. É muito lindo. Porque, sim, esse é um movimento que principalmente o movimento dos excluídos, quando a gente começa a fazer a concelação, nós deixamos a palavra ex, né? E aqui a gente já deixa essa dica para vocês. Evitem o ex, que normalmente a gente vai, o meu ex-marido, meu ex-namorado, a minha ex-esposa. Não. Meu primeiro marido, meu segundo marido, aqui já começa a honra. Para quê? Para que a gente evite de repetir os mesmos padrões no próximo relacionamento. Aqui a gente já começa a curar uma camada, né, Claudinha? A gente sai da exclusão, porque tudo que a gente julga e tudo que a gente exclui, a gente se emaranha. E maranha, repete. E nesse caso que a Mi falou, a gente atinge duas leis, né? É. Porque é a lei da hierarquia, porque aquele que veio primeiro é o primeiro, né? Então, por isso que muitos, por isso, gente, a gente não trabalhou isso, né, nessa semana, mas a gente vai voltar para trabalhar e no curso a gente discute muito sobre isso, que é a questão de relacionamento. Por que que muitas vezes os relacionamentos não dão certo? Por quê? Porque os outros são excluídos. E por que que vezes, hoje em dia, se tem muitos casamentos e fica se repetindo o mesmo padrão? Ou seja, muda o cônjuge, mas o problema vem semelhante. Cura um problema, mas vem um outro que é semelhante a algum que não foi curado, porque existe a energia da exclusão e do julgamento. É muito interessante como isso acontece. Eu lembro que a minha mãe dizia, assim, tudo, como é que é, tinha um ditado, um ditado que não é muito bonito, né? Mas eu cresci ouvindo a minha mãe falar, como é que era? O que a língua fala, o fiofó paga. Já tinha uma sabedoria empírica aí, hein? Já tinha uma sabedoria. Desculpa, gente, mas é bem um ditado popular, né? É, exato. E o Berti traz isso com o quê? Com conhecimento. Com conhecimento de fato, né? Então, às vezes, a gente olha nas entrelinhas as informações que estão aparecendo bem na nossa frente, que a gente não vê, mas quando a gente observa mais profundamente, quando a gente começa a se colocar como testemunha, como observador, nossa, a gente tudo muda. E tudo muda quando a gente consegue parar para olhar para isso. Aí a gente consegue mudar. Porque a gente não muda o outro. Vai lá, Claudinha. Vai lá que nós estamos já... Já tá, já tá. Vai lá, Claudinha. E agora, finalizando, né? Finalizando com a Sophie Heringer. Mas finalizando a primeira parte. Fiquem aqui com tudo mais, né? Sim, sim. Finalizando as leis sistêmicas, né? Finalizando, falando das leis sistêmicas. Quando a Sophie Heringer vem e traz todo esse arcabouço das novas constelações, ela traz muito dessa questão quântica. Observar ela fazendo as constelações é impressionante do quanto é diferente da constelação clássica que o Bert fazia. Porque ela alcançou já um outro nível. Ela trouxe as constelações para um outro nível. E aqui, gente, ela é categórica. A gente deve dizer sim para o que foi. e ali ela constrói, ela constitui a quarta lei sistêmica, né? Eu digo sim para tudo que foi. E eu tomo a força dos meus pais como foi. E eu tomo com tudo que foi. Então, não é deixar com eles o que é deles e pegar só o que é nosso, né? Mas, sim, é tomar toda essa força, se colocar como pequenos e pedir que eles nos abençoem para a gente fazer diferente. E com isso, a gente acaba trazendo uma leveza muito grande. Porque vai realmente, né? Porque o que acontece, né? A resistência, quando a gente age com muita resistência, também é uma informação, gente. Porque ali o ser, o interno está em procura de uma mudança muito grande. Então, às vezes, a gente resiste, a gente se agarra às dores do passado, mas ali, internamente, você quer mudar, você quer algo diferenciado, né? E quando você diz sim, a gente consegue efetivamente deixar no passado o que é do passado e olhar para a vida, né? Porque a constelação, ela traz algo que é muito sério. assim. Quando, dentro de uma constelação, a gente está olhando para o passado, a gente, no fundo, no fundo, a gente está olhando para a morte. Quando a gente olha para o futuro, a gente está olhando para a vida. Quando a gente olha para a morte, a gente está sobrevivendo, a gente não sente a vida na sua proporção. Porque ter a alegria de viver é ter a energia da Michelle, não é, Michelle? Eu quero viver, eu quero, esse entusiasmo. A gente aperta o botãozinho do modo viver, né, Claudinha? Porque, assim, sobreviver já não nos cabe mais. a gente precisa conectar com a vida e a maior, quando a gente se torna consteladora e lá, no curso, a gente observa muito que muitas pessoas acham que estão vivendo, mas não estão. Estão num processo duro e pesado da vida. de sobrevivência. De sobrevivência. Com você, me pode falar. Ah, que coisa linda, gente, vocês não fazem ideia, como a gente, como tem coisas que são escondidas da gente, né? E, Claudinha, é aquela velha história, né? Quando a gente não entende o valor da vida, tem um livro do Og Mandino, mas antes de falar desse livro, que ele fala, tem uma mensagem de Deus ali, né? Inclusive, eu fiz um vídeo uma vez no canal SOS por Gaia. Na verdade, era o canal SOS Mulheres, ainda lá, bem antigão. E ali, tem uma mensagem de Deus. Se vocês quiserem depois, né? Memorando de Deus. Se vocês quiserem assistir depois, assistam. Tá aqui no canal SOS por Gaia. É só colocar ali no YouTube que vocês vão encontrar. Quando a gente começa a olhar a magnificência da vida e começamos a dar valor, sair do piloto automático, do modo sobrevivência, porque todos nós temos o quê? A nossa mente, ela é condicionada a esse modo sobrevivência, né? O pagar os boletos, o sofrimento, aprender na dor, né? Só na dor, né? Esquecemos da lei do amor, porque nós somos condicionados. A gente tá numa sociedade que é muito material, tecnológica, e estamos perdendo esses valores. Os valores estão sendo invertidos. Quando a gente começa a conectar com o autoconhecimento, com a constelação familiar, nós saímos desse processo de sobrevivência, a gente desaperta o botão da sobrevivência e apertamos o botão do modo viver. Tem uma cliente que fala pra mim todos os dias quando a gente entra, né? Quando a gente entra assim na sessão, ela diz assim, me conta, e é sempre a primeira sessão da manhã, bem cedinho, o que é que tu toma de manhã cedo pra ter todo esse entusiasmo? Eu digo, eu não sei, eu acho que eu já nasci assim. Gente, eu já nasci assim. A minha filha, ela, quando ela acorda, socorro, não dá pra falar com ela. Ela tem o momento do silêncio, né? O pai dela também era assim. Então, cada um, já o Miguel, se puder, ele já acorda cantando. Então, já tem uma pessoa que já se conecta mais com essa energia. Então, todos nós temos as nossas habilidades inatas, lá no nosso, né? Então, assim, quando, cada vez mais que eu olho, que todos os dias é menos um nesse planeta aqui, gente, como é que eu vou acordar de mau humor? Se é menos um, eu tenho que viver a experiência do dia da melhor maneira possível, sendo ela dentro de casa, fora de casa, fazendo alguma atividade, ou não fazendo, ou estando em quatro paredes, mas eu tenho que fazer algo que me faça bem. Então, assim, às vezes tem pessoas, esses dias eu, eu tenho, até o pessoal, às vezes mexe aqui comigo, né? Esses dias estava o meu, o meu, o zelador aqui do meu prédio, disse assim, nossa, mas agora a gente tem uma artista aqui no condomínio, ah, tu fica quietinha lá na tua casa, né? E aí, eu digo, mas como é que tu sabe? Eu digo, Jair, como é que tu sabe, Jair? Ele disse assim, ah, porque o Silvio me mostrou, o outro que mostrou pra ele. Ninguém sabe, mas eu estou sempre assim. E outra, as pessoas, elas me olham, elas, eu, bom dia pra todo mundo, as pessoas, quando tu vai, você vai sair na rua, sempre tem alguém, ah, você conversa com ela, porque ela sempre tem uma palavra boa pra te dar. E assim, vai indo, né? Esses dias, a gente estava com uma questão de uma senhora, da mãe de uma vizinha aqui, né? Que descobriu um câncer, e estava num processo bem árduo do câncer, e eu comecei, fiz reiki nela, né? Acolhi ela, a gente teve algumas conversas, e hoje ela já, o quê? Está curada, gente, já está no processo de libertação de tudo aquilo. Então, isso pra mim é maravilhoso, é maravilhoso. Então, assim, independente de onde a gente esteja, estamos em quatro paredes, estamos na rua, estamos aqui, vamos estar com o botãozinho do modo viver, porque se eu respiro, se eu tenho perna, se eu tenho braço, se eu tenho mão, gente, isso é maravilhoso. Imagina quem não tem, imagina quem não pode respirar, quem está... Então, assim, quando eu olho pra isso, eu dou cada vez mais valor à minha vida. E agradeço imensamente, porque eu ainda tenho os meus pais, sabe? Que estão com saúde, que, que, né? Meu pai parece um guri de 71 anos, está sempre brincando, sabe? A vitalidade dele é uma coisa impressionante. Então, essas coisas me deixam o meu coração alegre, feliz. Quando eu olho pra vocês, quando eu recebo as mensagens, de vocês, quando a gente está nos nossos grupos, quando eu estou aqui com a Claudinha, quando a gente está no nosso reggae, quando a gente está fazendo algum movimento pra vocês, um vídeo que seja de uma mensagem, meu coração está sorrindo, porque eu sei que alguém vai se conectar com aquela mensagem, vai servir para alguém. E, de uma certa forma, a gente vai conseguir trazer leveza, paz e equilíbrio. Então, vamos apertar esse botãozinho, para viver. Agora, você falou uma coisa que a gente sempre fala lá na comunidade, né? Quando a gente se coloca a serviço da vida, a gente coloca o medo de lado, a vergonha de lado, e você fala com o coração. Quantos desses consteladores aí, né, que saíram do nosso curso, cheio de medo, cheio de... E quando a gente fala e bate na tecla, não é você. Você vai estudar, você vai aprender com segurança do como fazer, mas quem vai falar é o campo que vai falar. É o campo. Então, gente, ter essa segurança é muito legal. E outra coisa, a Mi falou uma coisa bem importante, que é bem isso, né? A gente pode ser, a gente é luz. A gente é um instrumento de luz para outra pessoa. Às vezes, uma frase que você coloca lá no Instagram, uma mensagem que está do coração, vai conectar com aquela pessoa. Por quê? Porque a gente está numa rede. A gente está numa rede de apoio, e essa rede, ela é infinita. E cada um ocupa ali o seu espaço, do seu jeitinho. E isso a constelação, ela traz com muita propriedade, nesse caso. porque a gente realmente fica com essa questão do servir à vida. Porque não é você, é você se colocando como instrumento diante de uma constelação familiar. Não é você que vai falar. Quem vai falar é o campo. Quem vai trazer o que tiver que trazer é o campo. Então, a gente fica muito feliz, né? Com todos esses resultados. Sem palavras, né? Portanto, né? Sem palavras, portanto. Vamos lá. Claudinha, vamos trazer os benefícios aqui de fazer o nosso curso de constelação. Gente, tem muita gente que está curiosa, né? Então, muita gente nos procurou. Michelle, eu quero fazer o curso. E aí? Quanto que é? O que que faz? Como é que... Vamos começar, então, por partes, Claudinha. O que que você acha? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui o que que esse curso pode ajudar vocês, ok? Vamos lá. Partezinhas aqui. Tem o recado de uma pessoa. Para vocês aqui. Olha só quem é que vai falar com vocês aqui agora. E agora, nós vamos te mostrar como é que esse curso pode te ajudar. A constelação familiar é uma abordagem terapêutica desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. E é usada para entender os padrões familiares, identificar dinâmicas ocultas e resolver conflitos emocionais. A constelação familiar é uma prática complexa. E nós, eu e a Claudinha, estamos treinadas e preparadas como facilitadoras nesse processo. E temos o compromisso ético de lhe entregar, além de todo o material teórico, acompanhar você em todos os passos, desde o acolhimento ao resultado final do curso. E essa abordagem terapêutica já nos ajudou a transformar muitas famílias. E esse curso é composto por quatro módulos, contendo 36 videoaulas, material didático em PDF, mentoria ao vivo e bônus especiais. E por ser um curso completo, você vai aprender no módulo 1 sobre a história da constelação familiar e quem é Bert Hellinger. No módulo 2, você vai aprender sobre as leis sistêmicas e como aplicar na sua vida e nos seus atendimentos, acompanhadas de meditações, afirmações com frases de cura e orações. E ainda você conta com seminários, aprofundando mais ainda o vínculo entre pais e filhos. E você vai aprender sobre como funciona o campo morfogenético. No módulo 3, nós vamos aprofundar mais ainda e vamos te ensinar como aplicar a constelação na prática nos seus atendimentos terapêuticos através da constelação com bonecos e pela plataforma 3D. E no módulo 4, você vai aprender a constelação na água e tudo isso com apoio e suporte das terapeutas Cláudia Pirola e Michelle Vernier. Estaremos juntas com vocês do início ao final do curso e você vai contar com a nossa mentoria ao vivo na nossa sala secreta do Zoom por 3 meses inteiros com um encontro uma vez por semana. E tudo isso para ajudar você, terapeuta, a ajudar pessoas a superarem os seus desafios familiares e encontrar a paz interior, melhorando os seus relacionamentos. E aí, gente? Mais um pouquinho, né? O que vocês acharam? Vão começando a esquentar agora, né, Claudinha? Muitas pessoas nos perguntando curiosidade, como é que funciona esse curso? O que ele tem? Então, vocês já sabem como é que vai ser a dinâmica que a gente vai aplicar no nosso curso para vocês. Quer completar alguma coisa, Claudinha? Então, eu acho que o maior diferencial, na verdade, né, que eu já falei, inclusive, é a respeito de ser um curso vivo e um curso que vai estar sempre acompanhando os movimentos das constelações. Por quê? Porque não é um curso que vai ficar na plataforma e você vai acessar e vai estar lá sempre a mesma coisa. Não, não é porque a gente vai estar sempre agregando alguma coisa. Outra coisa, né, os seminários que a gente desenvolve, né, e quando a gente se encontra lá na comunidade, a gente entra numa sala para fazer um seminário, gente, vocês não têm noção do nível de consciência que alcança. Porque muitas pessoas, né, no mesmo viés, querendo aprender, é muito nobre. Então, alcança um nível de consciência muito maior. Então, eu acredito que essa diferença e o apoio, né, de dar o primeiro passo. Por quê? A constelação familiar é algo muito sério, né, é muito sério. E a gente, para ser um constelador, você tem que ter uma base nas leis sistêmicas que é bastante, né, e é algo que a gente martela o tempo todo. Não tem como constelar uma pessoa sem saber as leis sistêmicas. não tem como agregar a constelação familiar na própria vida se eu não sei o que são as leis sistêmicas. Então, eu estive observando, né, alguns cursos que nem sequer falam das leis sistêmicas. Então, assim, a gente encontra tudo no mercado, né, e eu vejo isso um diferencial bem grande. E não só na teoria, né, e não só na teoria, né, Claudinha, mas na prática, porque a gente faz o laboratório junto com vocês. Essa é a diferença. Então, agora, vamos ver os benefícios da constelação que eu botei agora como podia ajudar. Eu errei o vídeo. Que beleza! Vamos agora, o próximo? Tem mais? Vamos lá? Ao vivo é assim, né, Mi? Ao vivo. Ao vivo é assim, mas vamos lá. Os benefícios da constelação. E agora, veja alguns benefícios da constelação familiar. Primeiro, a revelação de padrões familiares. Ajuda a identificar padrões repetitivos de comportamento e relacionamento dentro da família, permitindo uma compreensão mais profunda das dinâmicas familiares. Segundo, facilita a resolução de conflitos familiares ao identificar as origens profundas dos problemas, muitas vezes revelando questões não reconhecidas previamente. Terceiro, proporciona uma compreensão mais clara das dinâmicas entre membros da família, inclusive em casos de relacionamentos complicados ou distantes. Quarto, auxilia na cura de traumas familiares ao trazer à tona emoções reprimidas e permitir que os membros da família liberem sentimentos de mágoa, raiva ou tristeza. Quinto, estimula a empatia ao permitir que os membros da família vejam as experiências uns dos outros de uma maneira mais profunda, levando a uma compreensão mais completa e a aceitação mútua. Sexto, contribui para a melhoria dos relacionamentos familiares, permitindo que os membros se comuniquem de forma mais aberta e compreensiva. Sétimo, promove a autoconsciência ao ajudar os indivíduos a entenderem como suas próprias ações e emoções estão relacionadas às dinâmicas familiares, facilitando o crescimento pessoal. Oitavo, auxilia na integração de membros da família que foram excluídos ou ignorados, promovendo a aceitação e harmonia dentro do sistema familiar. Nono, oferece insights valiosos que podem ajudar os membros da família a tomar decisões importantes relacionadas a relacionamentos, negócios ou questões legais. E décimo, contribui para o bem-estar emocional ao liberar emoções reprimidas, proporcionando alívio e permitindo que os membros da família vivam vidas mais saudáveis e equilibradas. Agora sim foi os benefícios da constelação familiar. Então olha só quanta coisa a gente expande, né Claudinha? E tudo isso na prática, gente, porque como eu falei, a gente vai fazer como a gente vem falando, né? É um laboratório que a gente faz. Vocês vão vivendo, vocês vão experimentando e vão colocando isso. A cura, ela começa desde o primeiro dia. Já começou lá no domingo, né Claudinha? Sem dúvida. Sem dúvida, porque só está aqui realmente quem está reverberando nesta frequência, né? Então a busca é que te colocou aqui nesse momento, é a tua busca, a busca do teu coração. Isso a gente vê muito com o Carl Jung, né? Que traz a questão da sincronicidade. Não é à toa que as coisas acontecem, não é à toa que a constelação chegou no aqui, no agora. E eu caminhei esses tempos atrás, a gente até estava discutindo, meu Deus, se a gente conhecesse a constelação há uns 20 anos atrás, meu Deus, o que seria, né? A gente já teria decolado, meu, né? Mas o que que acontece? A informação chega na hora que tem que chegar. Porque nós não estávamos preparadas há 20 anos atrás, a gente está preparada agora para esse tipo de consciência, né? E chega na hora certa quando tem que ser. Então, é muito legal isso, gente. Muito legal. Vamos fazer de novo, Dani! Gente, exatamente, né? Uma nova egrégora sempre constrói-se algo novo, né? Claro! Vamos, então, ver quais são os bônus. Gente, você se inscrevendo hoje, né? Porque, assim, agora, a gente saindo dessa live aqui, a gente, né? A gente vai, a partir de agora, a gente vai abrir o carrinho. Acho que eu já até vou colocar lá no grupo. Enquanto vocês vão vendo aqui, é os bônus que vocês vão receber, por quê? A gente fez uma construção desde o início, né? Através de um projeto piloto. Identificamos as necessidades. Hoje, a gente está fazendo o lançamento. É o primeiro dia, o primeiro dia que a gente está lançando oficialmente o nosso curso de constelação familiar. Dentro desse curso, vocês vão ter bônus especiais fazendo a sua inscrição hoje. E tem mais uma vantagem, mais uma vantagem para vocês que o novembro traz, né? Que é o tal do Fala aí, Claudinha. Ai, agora, você me pegou. O que é que você... O que é que você... Não chegou, a telepatia não chegou. Não chegou, Claudinha. Então, a gente vai fazer no verbal mesmo. O Black Friday, né, gente? Ah, verdade. Verdade. Então, assim, ó, esse é um curso muito rico. Muito rico. Só que a gente tem aí alguns benefícios para estar fazendo, para estar presenteando vocês. Porém, ele tem um diferencial. Em 72 horas, ele está num... Isso aí, Rê! Isso aí, Regina! Ele está nesta promoção. Depois de três dias, ele vai aumentar um pouquinho, mas ainda vai estar promocional. Depois, ele vai ter o valor dele normal. Eu não vou falar aqui para vocês clicarem e descobrir que vocês podem, sim, fazer esse curso. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar agora, enquanto eu vou colocar... Enquanto eu coloco lá o link no nosso grupo, no nosso grupo VIP do WhatsApp, e aqueles que não estão no grupo VIP do WhatsApp e querem fazer, tem que entrar aqui na descrição dessa live, entrar no grupo VIP do WhatsApp para poder ter acesso ao link de todo o conteúdo completo. Combinado? Então, não está no nosso grupo VIP, sai do chat, vai no grupo VIP, entra no grupo VIP que eu vou colocar o link agora, enquanto eu vou apresentar os bônus, porque, sim, vocês estão... Gente, é a primeira vez que a gente lança esse curso, né, Claudinha? Então, assim, não tem como a gente não dar presentes para vocês e os presentes são maravilhosos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos para os bônus agora. Vamos lá. A sua inscrição hoje você vai contar além do valor proporcional de lançamento, vai ganhar mais seis bônus exclusivos. Que são eles? Bônus 1, mentoria ao vivo com encontros uma vez por semana na nossa sala secreta no Zoom. Bônus 2, comunidade no WhatsApp com links de livros disponíveis em PDF. Bônus 3, aula especial sobre adoção com a participação de Carla Fronzoloso. Bônus 4, a constelação na prática. Bônus 5, a cura da criança interior. E bônus 6, seminários bimestrais para falar sobre as novas constelações de Sophie Hellinger. Olha quanto presentes. São seis presentes super especiais. Então assim, gente, eu acabei de colocar o link lá no curso, lá no grupo VIP do WhatsApp. Vou repetir de novo, aqueles que não entraram ainda no grupo VIP, entra agora, porque essa foi a primeira vez que eu coloquei, tá? Daqui um pouco mais a gente vai colocar de novo o link lá para vocês, né? Para vocês então terem acesso junto com o material didático que a Claudinha preparou para nós aqui para essa aula, né? E dentro desse link vai ter todas as informações. Tem um vídeo super especial que a gente fez para vocês, onde a Claudinha fala, eu falo, a gente montou aí todo um vídeo super especial para apresentar o nosso curso para vocês. É uma honra, a gente agradece imensamente, né, Claudinha, de vocês estarem com a gente todos esses dias. E muitos de vocês já perguntaram, tá, Michelle, e aí, quando é que vai acontecer esse curso? Eu quero entrar. Já tinha gente na segunda-feira, no domingo mesmo, da noite, a gente não tinha nem preparado ainda a nossa página e já estava perguntando, tá, e me manda o link que eu quero começar a fazer o curso, né, Claudinha? Verdade, verdade. E está super viável, né, pelo valor, pela entrega, está super viável. É possível... Não, não vou falar. É possível para todo mundo, é possível para todo mundo, porque, gente, é uma virada de chave muito incrível ter esse conhecimento, é uma virada de chave para os relacionamentos, para a prosperidade. Por quê? Porque quando a gente vai para o nosso lugar, tudo vem a nós. Aí a gente pode utilizar aquela frase, né, que a Mi sempre fala das barras, tudo vem a mim com facilidade. Com facilidade, alegria e glória. Exatamente. E tem mais uma coisa, tem mais um presente. Gente, olha só, a gente acabou de colocar aqui no grupo, o link da inscrição. Eu quero ver a primeira inscrição acontecendo aqui, agora, ao vivo. Eu vou falar o nome da pessoa que se inscrever agora, porque a gente vai, nessa live, até as 23 horas, as 10 primeiras inscrições do nosso curso de constelação, vai ganhar uma constelação. A gente vai distribuir, são 5. 5 comigo e 5 com a Claudinha. é presente pra vocês, mas é só pra aqueles que assistiram essa live e que se inscreverem hoje até as 23 horas e 59 minutos. Vocês queriam, o link do curso tá aqui, tá dentro do grupo, do grupo da constelação familiar, é só ir lá, clicar e fazer a sua inscrição. Ok? Combinado? Enquanto isso, enquanto a gente já, enquanto a gente tá fazendo esse movimento, vamos pros comentários, Claudinha. Vamos ver o que o pessoal comentou aqui. Vamos lá, vamos lá. Onde que a gente parou? E uma coisa que eu tava pensando, né, é a acessibilidade a nós. Porque quando nós compramos um curso, é complicado, muitas vezes, da gente ter acesso à pessoa que construiu o curso. Não é? É verdade. E ter essa acessibilidade a nós, através da comunidade, ou até mesmo no particular, é um diferencial muito grande também, né? Porque quando, às vezes, os alunos não querem, né, colocar lá alguma coisa de fórum íntimo, manda mensagem pra nós no particular. Então, gente, isso é muito diferencial, é um diferencial muito grande a gente ter esse acesso. E muitos de vocês, quando chegam pra nós, né, dizem assim, nossa, eu achava que vocês eram inacessíveis. E quando percebem, nossa, mas eu consigo ter acesso com a gente. Quando eu liguei, gente, quando eu liguei para a celebridade chamada Michelle de Vernier, três anos atrás, num domingo, gente, num domingo, ela me atendeu. Eu achei que era uma mensagem de voz gravada, mas não era, era ela mesmo. eu achei incrível, eu achei incrível. É maravilhoso, né, Claudinha? Porque ninguém faz isso, mas a gente faz aqui no canal S.S. por Gaia, né? Então, vamos lá, vamos para os comentários. Vamos lá. Ai, é uma deliciosa, adoro. Ai, a gente tem que sentir, né, o que vocês pensam, o que vocês sentem, quais são as necessidades de vocês, porque a gente vai construindo junto. Então, a Juju diz assim, quando já temos o entendimento, não tem como correr. Ai, esse comentário já tinha passado, então vamos ver, onde é que eu parei nos comentários? Ah, aqui, ó. Quando uma pessoa, a Carol diz assim, quando uma pessoa se cura, todo um clã familiar é curado. Nossa, isso aqui é a frase do Berti, é exatamente isso. É gratidão, Carol. A Carol é um exemplo, assim, de superação. sem palavras para a Carolzinha. Querida, Márcia. É muito... E para nós que estamos, né, olhando para tudo isso, ver como a pessoa chegou até nós e ver a pessoa hoje, gente, vocês não têm noção dessa... Ai, é maravilhoso. É surreal a troca de versão. É surreal. É surreal. É muito... É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É muito gratificante, né? É maravilhoso. Vou colocar aqui de novo, porque eu vi que tem gente entrando no grupo. Então, vamos colocar o linkzinho lá. De novo, vamos lá. Juju diz assim, um faz um movimento e a energia reverbera no outro. A mudança vem primeiro em nós. É isso aí. E isso já fala na própria física quântica, né, Juju? Através... Na ressonância quântica explicada pela física quântica. Um corpo de energia transmite energia para um outro corpo que transmite para um grupo. Então, imagina se isso acontece, né? Campo, meu amor. Olha só. Várias pessoas fazendo esse movimento, a gente consegue fazer uma rede. E quando a gente se conecta e consegue fazer essa rede de forma positiva, a gente... cada pontinho de farol ilumina quantos grupos, né? Quantas pessoas. E isso é transformação. É a gente ajudar a Gaia a se curar. Ah, Eliana. A minha também falava assim... Ah, derrada a frase. A Eliana é o máximo. A Eliana esteve aqui comigo. A Eliana ficou aqui em casa, né? Ela veio na Conexão Gaia. Eu acho que foi na Conexão Gaia que você esteve, Claudinha. Sim, eu não sabia. que ela é uma... Lembro, com certeza. Ela e a... E a... Ai... Lá do Ceará, a Sueli, as duas. Aí fomos a Gramado, ela conheceu Gramado. Ah, é uma querida, amada. Amor que cura. Juju, somos faróis numa imensidão no mar. Olha que coisa linda, Juju, amada. Denise, gente, as pessoas não têm ideia da preciosidade dessas aulas. estou compartilhando porque quero que as pessoas saibam. Ai, que... Uau, chegou! Quem é a nossa primeira aluna? Quem será? Quem será? Uhul! Vamos ver quem é a nossa primeira aluna aqui. Quem que vai fazer o curso com a gente? Parabéns! Kátia, Simone, Vicente! Não acredito! Kátia, querida! Parabéns! Que linda! Que linda! Ela, se é quem eu estou pensando, é ela que está aqui perto de mim aqui. Ah, que linda! Ela pode perceber que eu estou na região metropolitana, somos colegas aí, né? Nossa! Que legal! É muito bom! Juliette diz assim, Jesus, me lembro quando eu me escrevi, KKK, parecia que o meu coração ia sair pela boca. São 36 vídeos, parece muito, mas passa muito rápido. Ai, passa rápido, né, Juju? E agora o cartão disponível. E são vídeos que tem uma hora e meia, duas horas de aula, né? É aula mesmo, né? É aula mesmo. Porque uma das coisas, Claudinha, que eu, assim, eu já fiz vários cursos e você também, curso online. Gente, quando eu pego aqueles cursos que assim, as pessoas fazem a aula dois minutos, cinco minutos, que tu tem que estar toda hora ali clicando. Porque tu não vai fazer uma hora, um dia, uma aula de dois minutos, por favor, né? Você vai fazer no mínimo uma hora de aula porque você quer ser nutrida daquele conhecimento. Aí você tem que ir lá toda vez no plano, clicar no, de novo, de novo, de novo. Gente, isso pra mim não é aula, né? Me perdoem, me perdoem, pra mim é um vídeo informativo. Então, dentro do nosso curso vocês têm aula, aula de verdade. Então, preparem caderno, caneta, sua vontade pra ver. Ó, a Regina diz, é um assunto muito envolvente, as fichas vão caindo. A Regina, a Regina veio através da Eliane, né? Juliette, deixa eu dar um recado importante, gente, aquelas pessoas que são, aquelas pessoas, olha, mais uma aluna, mais uma aluna chegando, aquelas pessoas que são afiliados, Darlene, seja bem-vinda, querida. Darlene, se for a Darlene que eu tô pensando, eu não tô acreditando. Ah, que legal! Gente, é muito gostoso, vamos lá. Gente, olha como que é interessante todo esse movimento. Vocês que são, né, que estão sendo, que estão sendo trazidos pelos nossos alunos aqui, da constelação, tipo, pela Dani Stringheta, né, pela Vivi, procurem elas, né, as pessoas que trouxeram vocês pra cá, porque elas têm um link especial pra vocês, então procurem elas, né, que elas vão, elas vão ajudar vocês a fazerem a inscrição. Vamos lá, quem mais? Erika, que mais o comentário da Erika aqui? Vamos que vamos! Quero ver quem mais vai se inscrever aqui no nosso curso. Curso incrível, cada aula realizada com muito amor e sabedoria são maravilhosos. Ai, Erika, coraçãozinhos pra você! Lindona! Erika também passou por um processo muito lindo, né, de grande transformação. Sim, sim. Olha aí. Quem mais? Quem mais? Carol, eu recomendo que façam o curso Constelar é lindo. Constelar é lindo. Domingo, ela te atende, ela te atendeu a Dani, naquela época, né, Dani, naquela época, domingo hoje eu não atendo. É verdade, gente, foi três anos atrás, né? Não tenho mais por que eu atender domingo. Não façam isso, porque não vou, vou estar o recadinho lá. Sabe como que aconteceu, gente? Conta aí, Claudinha. Eu estava, eu estava, né, meio que olhando ali a televisão com os meninos e tal, e eu estava dando uma olhada no YouTube e foi bem no comecinho da pandemia e eu estava, assim, doida com tantos cursos e workshops, explodiu tudo isso, né? Até porque a gente tinha mais tempo para estar olhando e tudo mais. E daí aparece a Michelle numa fogueira, acho que estava lá na chácara do Toninho convidando o pessoal, venham, não sei o quê, não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Fui lá, me inscrevi e tinha um telefone que daí foi que eu me liguei e daí eu entrei para os criadores, né? Que é outra ferramenta de autoconhecimento. Então, foi muito transformador. Sempre muito transformador, né? Que legal. Mas eu me lembro que eu me surpreendi de você ter atendido, né? Porque quando a gente olha assim, ela está no YouTube, a gente olha como celebridade, né? Que não vai nos atender, né? Que não vai nos atender. Então, eu levei uma surpresa bem grande, né? E a gente ser acessível faz toda a diferença. Toda a diferença na hora de uma dúvida, na hora de esclarecer, né? Alguma coisa. A gente sempre fala, né, Claudinha? Não é a quantidade, sim a qualidade. E eu precisava ouvir vocês, da mesma forma que nem a gente faz, porque não tem jeito, o canal Acess ProGa, ele tem um propósito de ajudar pessoas que estão chegando, né? Por isso que ele ainda está naquele viés ali de poucas pessoas e tal, porque a gente pega na mão de vocês. É diferente da gente só colocar numa plataforma, como a Claudinha falou, e jogar o conteúdo lá. Não, vocês têm acesso, vocês, a gente pega na mão e ajuda, faz o laboratório junto. E isso não tem preço, isso é gostoso demais, é gostoso demais. A Silvinha, a Silvinha foi na Conexão Gaia, a Silvinha já esteve com a gente outras vezes, agora há pouco tempo, a Silvinha estava lá no recanto de luz com a gente. Então, olha a conexão que a gente faz, que a gente se conhece pessoalmente, e isso não tem preço, gente, não é uma pessoa num palco, e sim, claro, vai chegar um dia que a gente vai estar lá, né, Claudinha no palco, fazendo palestra com várias pessoas, mas isso aqui, gente, não tem preço da gente abraçar, da gente se conhecer, da gente, nossa, para mim, é o maior, é o maior presente. E muito interessante, porque na época, a Silvinha, né, estava aí passando por um processo, né, de doença bem intenso, mas olha como as coisas chegam na hora certa, porque ela se conectou no momento certo, obteve aí, obteve essa cura, e está aí, né, a serviço da vida, trabalhando, entusiasmada, e veja o que é, gente, a rede de apoio. E ela já está fazendo os videozinhos lá no Instagram, sobre constelação, sobre ordens do amor, eu já vi, Silvinha. Parabéns, para o Silvinha. Parabéns, porque é exatamente isso, quando a gente fala, né, o tempo todo no curso, que você dá o primeiro passo, sem medo, e sem essa vergonha, porque você está a serviço da vida, você vai e faz, né, isso que é muito interessante. Diga-me, pode falar. Eu ia botar o depoimento da Silvinha aqui para a gente ver, vamos? Vamos lá, vamos lá, por favor. Vamos botar um depoimento, enquanto a gente está passando aqui os comentários, olha só que coisa linda, vou trazer o depoimento da Silvinha, vocês vão conhecer quem é a Silvinha. Já conheceram algumas pessoas aqui, né, do nosso curso, a Vanessinha, o Miguel, a Juju, a Dani, e agora então, a gente vai colocar aqui o depoimento, peraí, tchê, 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 opa, saí da pastinha, mas a gente já volta aqui nela, aqui está ela, aqui está a Silvinha, vocês vão conhecer a Silvinha, olha só. E o curso de constelação familiar chegou na hora certa para ela, ela foi incrível, assim, os desafios que ela estava passando e que hoje está aí, né, se transformando, olha só. Olá, hoje estou aqui para falar um pouco sobre o curso de constelação familiar na prática e como filosofia de vida, que foi ministrado pelo Michel Fernier, pela Cláudia Pirola. O que eu tenho a dizer? É realmente um curso na prática e também se torna uma filosofia de vida. é muito aprendizado durante o curso, a gente vai fazendo uma reforma íntima e se preparando para auxiliar outras pessoas, se tornando uma terapeuta de constelação familiar. Então, eu indico muito, são várias aulas muito explicativas, muita prática e teoria junto, e a gente se torna apto, realmente, a sair constelando desse curso. Então, se você tem interesse, pode se inscrever que realmente vai valer muito a pena. Um beijo. Que linda, Silvinha! Gente, a Silvinha falou uma frase que assim, olha, fala tudo. Reforma íntima. O curso de constelação familiar é uma verdadeira reforma íntima. Aqui está ela, ó. Saudades das aulas, a gente perdia a noção do tempo, sempre queríamos ficar mais tempo juntas. Ah, é verdade. Sempre dá vontade, que nem aqui, a gente já está quase duas horas falando, porque a gente está aqui com vocês, olha que coisa linda. Gente, ó, é um curso transformador, diz aqui a Dani, vale muito a pena. Carol, cheguei a constelação com depressão e um quadro de ansiedade extrema generalizada. Uau, que forte, hein, Carol? Hoje sou extremamente feliz e estou me tornando, me formando em terapia holística e constelação. Foi essencial para a minha cura. Gente, é incrível. O mundo das terapias é maravilhoso. Ó, é ela mesma, ó, é a Kátia, é a euzinha! Querida! Parabéns! Seja muito bem-vinda, né? Seja muito bem-vinda. Nossa, que bom que deu tudo certo, né? Ah, Você vai amar, você vai amar. Sabe que eu e a Kátia, a gente foi, a gente se conhecer, a gente foi colegas de turma no, na faculdade. Olha que lindo! Nós fizemos curso de teologia juntas e desbravamos conhecendo física quântica e lógica e complexidade. Vai ser maravilhoso ter você lá. Nossa, maravilhoso! Parabéns! Ai, que lindo! E a Eliane diz assim, Mi, apesar de eu não ter me lançado ainda como consteladora, sou profundamente grata pelo autoconhecimento adquirido. Ai, que coisa linda! A Eliane é, ela já é, já tem o processo, está pronta. mas, tudo chega na hora certa, no tempo certo, não vai muito certo. Os lançamentos vão acontecer se for para acontecer na hora certa. Se não está tudo certo, o conhecimento adquirido nos faz transceder também. Nem todos querem ser consteladores, mas a constelação, ela não é apenas para fazer a técnica, ela é, é uma filosofia de vida, gente, a gente se transforma, é uma reforma íntima, como disse a Silvinha, né? Ó, aqui ela também, ó, criadores de mudanças, onde foi tudo, começou, ai, criadores de mudanças, é, mas agora só em março, criadores de mudanças, a gente fala lá em março. Ai, tudo começou lá. Querida, amada, Denise, ó, a Kátia diz assim, já estou aqui no curso, ai, que coisa linda, já está lá, olha só. Gente, está todo o conteúdo disponível para vocês, tá? Vão fazendo, vão fazendo, está tudo disponível, mas vão fazendo um passinho por vez, tem bastante coisa, e as nossas mentorias vão ser ao vivo, na nossa sala secreta do Zoom, às quintas-feiras, né, Claudinha? Às 19 horas, é isso? Exatamente, aham, ali a gente vai ter a oportunidade de estarmos juntos, e é onde são solucionadas as dúvidas, o como fazer, porque a constelação, não é simples, gente, não é, não tem como a gente cunhar aqui que é algo simples, porque exige um conhecimento aprofundado, é uma complexidade muito grande, mas o diferencial, né, que eu acredito muito, que fez muito sentido, é que teve um início, aonde começou ali, pouquinho, tranquilo, e depois foi ficando mais intenso, mais intenso, passando por todas as leis sistêmicas, por todas as complexidades, que durante, né, o curso, os próprios alunos vinham com as suas questões, e a gente tratava nas aulas, lá também tem constelações gravadas, né, que a gente vivenciou, até, de fato, chegar nas práticas, que é o último passo do curso. é uma construção, porque quando se chega lá nas práticas, o constelador já está pronto, aí é só aprender a exercer a técnica. Então, quando, eu estive nos workshops com a Sophie Hellinger, quando ela falou, né, sobre esse terapeuta, esse constelador, que sabe o que está fazendo, que está ali imbuído de todas as leis sistêmicas, na própria vivência da vida, esse é o melhor constelador que há, porque ele vai trazer isso na sua técnica, e também como filosofia de vida, né, e mais do que isso, porque ele já passa para o cliente dele, que isso pode se tornar uma filosofia de vida, para o seu cliente também. Então, veja como é uma rede que só vai aumentando para o bem, né. E o mais interessante é que cada aula, cada pessoa que chegar para vocês, vocês já vão ter uma visão diferente, diferente daquela pessoa, daquele relato que ela está trazendo para vocês, é incrível. E, vamos ter uma oportunidade, talvez, de estarmos juntas, eu e a Claudinha, a partir lá de janeiro ou fevereiro, talvez a gente possa pensar em algum movimento, né, mas isso, ainda, nem falamos sobre isso, mas algo que veio aqui, né, porque eu vou estar mais perto lá no Paraná, então, talvez a gente consiga fazer algum movimento. Não é promessa, mas pode, se tudo for, né, se tudo se encaixar, pode ser que a gente consiga fazer um movimento juntas aí, presencial, junto com vocês, com aqueles que querem estar juntos. Olha só, e a Silvinha colocou aqui, olha só, a Claudinha, com certeza tive a minha cura do câncer de mama. Olha que coisa linda. E a constelação chegou exatamente nesse momento, aonde ela tinha que significar a mãe, né, pai, ela passou por todo o processo, junto com a gente, né, de estar olhando para isso, e foi muito transformador, com certeza, né. E a Eliane completa dizendo, esse aprendizado que Berti nos traz em relação ao amor incondicional, não tem nada nem parecido, é altamente, olha só, ela enfatiza, é altamente enriquecedor e fortalecedor. Então, inscrições abertas, vem para o nosso curso de constelação familiar, aqueles que ainda tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente está à disposição, a Vivi também está à disposição, a Vivi vai estar nos ajudando lá nos bastidores, então a gente tem mais esse reforço, né, a gente tem mais esse reforço da Vivi, então eu, Claudinha, a gente tem também o nosso suporte, qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês. Precisando, gente, ai, não estou conseguindo, não estou com o limite no meu cartão, não sei o que, chama, fala, ressoou no coração, vem, fala com a gente, que de alguma forma, a gente tem, né, com as ferramentas que a gente tem disponíveis aqui, a gente vai poder ajudar vocês. Claudinha, finalizamos aí, então, o nosso propósito desses quatro dias? Com certeza, né, eu acho que a gente fecha essa jornada com chave de ouro, né, porque o que a gente trouxe nesses quatro dias para quem esteve aberto ao processo e os depoimentos que a gente recebeu, né, no particular, a gente cumpriu um propósito muito lindo, um propósito, realmente, um propósito divino, eu diria. E quem sentiu, né, o chamado no coração de estar nesse curso, independente, se quer ser constelador ou se não, é puro autoconhecimento. Realmente, a constelação, ela vem, como a gente falou lá atrás, para fechar qualquer técnica, porque eu posso estar em qualquer profissão, né, que nem a Eliane, a Eliane é arquiteta, né, ela é arquiteta. Então, veja bem, várias profissões estão lá na nossa comunidade vivenciando as constelações. Tirando isso, toda segunda-feira, naquele, nesse grupo do WhatsApp, onde a gente fez todo o movimento do workshop, a gente tem constelações, né, em grupo, que pode estar ali experienciando também as constelações em grupo, participando, sendo representante ou constelando. Então, a gente realmente está nesse propósito, né, de cura pela constelação familiar e a gente está levando isso aí para o mundo, né, porque realmente isso reverbera muito além, muito além. Porque uma pessoa, né, que está no seu lugar, ela equilibra toda a família. Então, às vezes, as pessoas me chegam muito preocupadas, né, com o marido, com o pai, com a mãe. E eu sempre falo, se você procurou, é porque a constelação é para você. Não é para o marido, para a mãe, para o pai, etc. Mas é para você. Porque se você estiver no teu lugar, o resto, o restante, sempre vai se adequar e você é a cura do seu clã, né. Então, isso é muito transformador. Transformador. É isso. Ai, que coisa linda. A Vivi está aí, ó, que lindo, foi maravilhoso. Gratidão, meninas. Gratidão, Vivi, sempre pelo teu suporte, apoio. Essa menina é incrível, maravilhosa. Dani, gratidão, foi maravilhoso estar com vocês e desejo sucesso, um excelente aprendizado aos novos alunos. Dani, você vai estar junto com a gente, né, lá, dando esse cuento e essas boas-vindas. Gente, a gente convida todos os nossos alunos de Constelação Familiar, Silvinha, Dani, Juliette, Miguel, Regina, Eliane, quem mais, quem mais, Claudinha? Erika. A gente convida todos vocês que estiveram junto com a gente para dar boas-vindas para os novos alunos, né? Inscrições abertas, lembrando que os três primeiros dias vocês vão ter acesso ao valor promocional do curso. Então, se vocês estão assistindo essa live agora, hoje, independente, 72 horas, vocês vão ter a promoção do Black Friday. Depois de 72 horas, ainda vai ter uma promoção, mas não vai ser tão agressiva como essa do lançamento aqui desse dia. E aí, na sequência, a gente volta para o valor integral do curso. Então, aproveitem, aproveitem, porque este é um momento único. A gente não abre turma assim, né? Não fica sempre. Então, se vocês querem ter acesso a todo um conteúdo, aprender realmente estar com a gente, fazer esse movimento juntos, chegou a hora. Sejam todos muito bem-vindos, serão abraçados e agraciados de forma linda, límpida, por mim, para a Claudinha, porque a gente está preparado para recebê-los. Gratidão. Claudinha, contigo. eu acho que tudo já foi dito, tudo que a gente falou nesses quatro dias foi, assim, algo muito pequenininha, né? A pontinha do iceberg. Exatamente, a ponta do iceberg que a constelação traz para nós. estão todos convidados a estarem conosco no curso, nas constelações, nos movimentos de cura. E a gente está junto na jornada, né? Porque aqui existe o quê? Uma conexão de almas, né? Somos uma rede de apoio e estamos juntos na jornada, né? E vamos lá. Gratidão. E a gente está aqui dizendo que vocês são uma dupla muito linda e amorosa. sou muito grata por essa convivência maravilhosa. Ai, que coisa linda, linda, minha gratidão. Juliette, abençoada, sejam vocês bem-vindos aos nossos novos irmãos. Meus amores, nossa imensa gratidão por vocês se permitirem e se abrirem, por imensa gratidão pela oportunidade da gente estar cumprindo a nossa missão aqui. Que vocês sejam abençoados, né? Que vocês sejam é que vocês realmente encontrem o que vocês vieram buscar através da constelação familiar. Agora inicia uma jornada de cura. E nós desejamos que essa jornada ela abra portas para um novo mundo, para uma nova perspectiva de vida para vocês. Então, abençoada seja a vida de cada um e de seus amados. Fiquem bem, paz e bem e sejam muito bem-vindos. Coraçõezinhos aqui, ó, que a Juju nos mandou aqui, coraçãozinhos para vocês. A gente se vê em breve, agora a gente vai fazer o movimento das inscrições, né? Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês. Beijo no coração, fiquem bem, paz e bem e a gente se vê. Namastê. Namastê, gratidão.